Olá Ferreira, amigos da Rádio TV Imprensa, tudo bem? Coronel Nicolucci e o Ferreira pediu para eu falar sobre essa questão salarial da polícia em São Paulo. E eu falo o seguinte, segurança pública é um tripé. O primeiro pé mais importante é o homem, o ser humano. É a pessoa ser valorizada, respeitada, ter dignidade, treinamento. Então o investimento no ser humano é o primeiro pé mais importante. O segundo é tecnologia. Tecnologia envolve logística, viatura, armamento, bancos de dados, sistemas inteligentes, comunicação. Isso é o segundo pé. E o terceiro pé é lei. Lei que funciona, lei que é cumprida, a lei que dá suporte para o trabalho das forças policiais. Difícil, né? Pois é, nesse primeiro pé mais importante, a gente vê, e eu testemunho isso em 30 anos na Polícia de São Paulo, policiais que se escondem, escondem sua farda, ficam horas na rodovia pedindo carona porque não tem condições de bancar o próprio transporte, o próprio veículo. Policiais que precisam de cesta básica para poder não passar necessidade com a família, que não tem condições de dar uma condição digna para a família. São cinco anos sem o reajuste salarial inflacionário, cinco anos sem aumento. O policial de São Paulo pede socorro. É uma das polícias mais mal pagas do país. Então, Herrera Leite, minha mensagem, a gente torce e roga a Deus para que o governador de fato cumpra a sua promessa, cumpra a sua palavra. O governador João Dória, na sua campanha para o governo do estado, só na área de segurança pública, ele prometeu inúmeras coisas que desde o início, nós policiais militares, nós veteranos, né, que podemos falar, o pessoal da ativa não pode falar nessas coisas, mas nós sabíamos que essas promessas não seriam cumpridas. Eu vou citar apenas algumas delas, né. Ele colocou que seriam criados 17 novos policiais, 17 novos batalhões de ações especiais, com 300 policiais, né, com 300 policiais cada um, né, padrão rota. Você viu algum batalhão desse sendo criado? Olha aqui para a nossa região. Foi criado algum baepe? Não, não foi. Era uma promessa impossível de ser cumprida. A conta é simples. 17 novos batalhões, com 300 policiais cada um, só aí são 5.100 policiais, né. Ele prometeu mais 13, a contratação de 13 mil novos policiais militares, né. Se você pegar 15 com 13, já são 18 mil policiais. A polícia militar tem um déficit de efetivo de próximo de 20 mil policiais, né. Aí já são, você vai somando, 5 mil no baepe, 13 mil que ele prometeu, mais 20 mil que está defasado, né, já dá aí uma conta de perto de 38 mil policiais. O Estado não tem essa capacidade de formação. Não existe pessoas qualificadas para integrarem o quadro da Polícia Militar só nesse quesito. Citou também que criariam 10 novos DEICs regionais, também não foi cumprido. Falou que as delegacias atenderiam padrão poupa-tempo, 24 horas por dia, também não foi feito. Prometeu reajuste para, prometeu que a Polícia Militar do Estado de São Paulo seria a mais bem paga do país, exceto Brasília. Nesse item, nesse quesito específico, né, nós sabemos que não será cumprido e não seria cumprido. Nós somos, estamos entre as 23 polícias do Estado, né, nós somos a 23ª mais mal paga do país e somos a melhor polícia do país. Então, essa é a retribuição que os governos do PSDB vem contribuindo com os policiais militares. E com a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, agentes penitenciários e tudo mais. Então, nós não sabíamos como seria cumprido. Ele fez uma grande reunião, um grande anúncio, que nesse ano já seria a... começaria a reposição. Ele repôs 5% do salário, né. Se você descontar a inflação de R$ 4,79, deu 0,21% de aumento. Até aí, né, não, dei 5%, descontou a inflação, no final das contas sobrou 0,21%. Não contente com isso, né, ele está aumentando a líquida de contribuição previdenciária, né, em torno de 14%, subiu de 11% para 14%. Então, está fazendo um desserviço. E aí, né, ele está aumentando a líquida de contribuição previdenciária.